E aí, bem-vindos! E aí, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de, meu Deus, antes de tudo... Para, 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 para! Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque quem é fechamento já vem o quê? Ó! Não, eu vou adora no like, minha mãe. Então vem que vem, porque hoje, meu amor, vamos cuidar do nosso cabelo. Então, gente, eu já tinha lavado o meu cabelo, dividi em quatro partes, e hoje vamos usar máscara de reconstrução, mais creme de pentear, isso mesmo. Máscara e creme de pentear ao mesmo tempo. E ela é bem consistente, tá vendo a consistência? Muito consistente. É da linha Mel, da Salon Line, da linha Tô de Caixa. Ela serve para cabelo 2A, B e C, 3A, B e C, 4A, B e C. Ok? E como é que eu faço? Eu venho desembaraçando o meu cabelo primeiro, aí depois eu dou uma borrifadinha de água e venho iluvando. A dica é que a gente está nesse friozinho, nesse tempo que está frio, o que a gente faz? A gente usa essa máscara que ao mesmo tempo vai estar hidratando o nosso cabelo e também finalizando, gente. A gente faz dois em um, num produto só, no nosso cabelinho. Gente, eu venho iluvando, tá vendo? Fazendo aquela fitagem bem maneira, bem bonita, para o cabelo sugar o produto. Porque se você não passar, a dica também, outra dica, se você não passar e iluvar, o produto não vai penetrar no seu fio. Entendeu? Se você só passar, não vai adiantar, gente. Você tem que passar e iluvar, que aí o cabelo vai sugar o creme todinho, o produto, e vai ficar finalizado e também hidratado, gente. Eu amei, gente. Vocês têm que ver como o cabelo ficou. Mas só de você passar o creme, você já sente, e o cabelo já, ó, fica bonito. Vem, garota. Agora eu vou fazendo o cabelo todo. Eu faço esse mesmo processo no cabelo todo. Venho finalizando, borrifando um pouquinho d'água, porque é bom o cabelo estar bem úmido. Na verdade, pro nosso tipo de cabelo, meu tipo de cabelo é 4C, né? Então ele precisa estar bem úmidozinho. Bem úmido. Que aí ele fica legal. Aí dá pra ele sugar o produto e ficar bem definido. Eu na parte da vente dou um grau legal. Aí ele fica bem definidinho, ó. Eu sempre dou uma batidinha pra ativar o cacho dele, tá? Aí agora eu fiz no cabelo todo. Bem bonita, bem garota. Mas olha como é que ficou bonitinho na frente. Ficou lindo. Essa máscara barra creme de venteada online é maravilhosa. Ainda fica com cheirinho maravilhoso de mel no cabelo, gente. Ó. Ficou lindo, 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 lindo. Aí você solta. Quando você terminar, você dá uma sacudida básica e esperar secar. Eu usei o difusor, tá, gente? Você pode esperar secar naturalmente do jeito que você quiser. E agora vamos para o resultado desse cabelo. E esse é o resultado do cabelo lindo, maravilhoso! Gente, o cabelo tá muito macio. Sabe que é muito macio? Parece que eu acabei de fazer uma hidratação. Mas na verdade eu fiz, né? Porque eu usei uma... Uma máscara de reconstrução com creme de pentear, gente. Nossa, meu cabelo... E o cheiro, gente? O cheiro dessa máscara. Na verdade, a linha toda de mel, né? Da Salon Line. Tô de cacho. É maravilhosa. Gostaram, gente? Cabelo tá muito macio. Muito, muito, muito macio. Muito macio mesmo. Então é isso, amor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Comenta muito aí o que você achou desse cabelo, se você já usou essa máscara barra creme de pentear. Porque esses dois juntos aqui, ó, vai cuidar do seu cabelo. automaticamente vai finalizar. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau!